Olá amigos pescadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já vai deixando o seu like para você não esquecer, ative a sua notificação, fique ligado na notificação, que aqui você já sabe, você aprende, se diverte. Muitas dicas de pesca, muita consciência ambiental e o principal, ajudamos o próximo com a arrecadação do canal que vai todo para o Hospital do Câncer. É o seguinte, vamos ao vídeo de hoje. Estamos aqui em Poitá do Rio Paranazão, bem afastado da margem, água muito rápida, corrente. Qual é o nosso alvo aqui? Piaparas, aqui tem piapara grande, a gente está em busca de uma piapara grande, pode entrar Piracanjuba, pode entrar Piraputanga, Pacu, mas o foco é piapara. Então a dica de hoje, para a gente dar uma dica para ser legal aqui, uma carretilha de perfil baixo para você fazer a rodadinha, é importante que ela tenha uma boa capacidade de linha, aqui eu estou com uma Avenza 7000, tá? Linha multifilamento, quanto mais fino, melhor, tá? De 0,15mm a 0,20mm, aqui eu estou com uma linha 20 libras, que vai dar 0,15mm, uma Vexter X8. Aí eu tenho um líder aqui de Flu Carbon, de 0,42mm Vexter, tá? De mais ou menos aqui, ó, um metro e pouquinho. E aí nós vamos usar aqui uma chumbada, que tem que manter essa risca no fundo, tá? Não pode ser já exagerada, pesada, e nem pode ser leve demais. Já vou explicar para vocês o porquê. Aqui um giradorzinho de rolamento, tá? Marino Sports 1, e aqui de novo eu tenho outra pernada, com o mesmo 0,42mm, de mais ou menos 1,5m por aí, tá? Aqui, então nós estamos usando o Lider Vexter, 42mm. Estamos usando o anzol Maruseigo Venza, número 14, tá? É um anzol que tem uma boa afiação, é muito pequenininho, mas é forte, muito forte. E aí o que a gente faz aqui? A gente já jogou um punhado de milho na água, é importante que você jogue milho na água, milho já, que já estava de molho, já estava, tinha dado uma, tenha dado uma certa fermentada. Se você fazer ceva e jogar milho seco na água, o peixe vai vir e vai comer, mas você vai estar matando o peixe, porque provavelmente ele come esse milho seco, ele vai estufar e fermentar na boca do peixe, na barriga do peixe, aliás. E aí você pode estar achando que está fazendo uma ceva para atrair o peixe, e você vai acabar prejudicando. Então sempre jogar milho na água, já, pelo menos uns 3, 4 dias antes de ter ficado de molho na água, para ele azedar, tá? Dar uma curtida nele. Agora aqui a gente vem com o milho. Aí é o seguinte, ó. O milho que eu uso para pescar, não é o mesmo milho que eu dei uma curtida. Esse aqui, eu dou uma pré-cozida nele, e depois eu fecho ele numa garrafinha e seleciono melhor os grãos. E deixo ele aqui fechado na garrafinha aqui, ó. Ele vai fermentar aqui, vai terminar de fermentar aqui, e vai ficar um milho que vai pegar mais firme no anzol, não vai escapar tão fácil. Se você faz isso com o milho que você fez ali, que deixou de molho na ceva, é um milho que racha muito fácil. Então aqui, ó. Na parte branquinha aqui, eu isco ele. Posso usar um milho só, ou posso usar dois. Vou usar dois aqui. Os dois milhos, com essa bundinha dele aqui, fiquem lado a lado aqui, ó. E reto assim, ó, na água. Se eu botar ele de lado, ele vai ficar girando e vai torcer a linha. Então ele tem que ficar de compridinho assim, reto, tá? Aí agora aqui é o seguinte, ó. A tal da rodadinha, tá? O que a gente faz aqui? A gente vem aqui, eu vou soltar o chumbo aqui, ó. A gente vai olhar aqui na carretilha aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui o freio. Eu vou soltar aqui a chumbada. Nós estamos em um lugar aqui que deve ter uns sete, oito metros para o fundo de lado. Eu vou soltar. Ó, ele tá indo com tudo, ó. Ainda não tocou o fundo. Tocou o fundo agora, ó. Eu senti. Aí o que eu faço? Eu dou uma seguradinha, dou um tempinho. Aí eu levanto o chumbo do chão e solto de novo. Aí, tocou de novo. Então eu vou fazendo isso aqui. Eu tô buscando o peixe. Se eu boto o chumbo pesado demais, ele toca, eu levanto para ele ir, ele não vai. Ele trava. E se eu boto leve demais, quando eu sinto que ele tá no chão, que eu vou travar, ele já sobe. Então é isso que não vai ficar lá no fundo. Esse milho precisa ficar no fundo. Tá certo? Então é isso aqui, ó. Ó, tá no fundo. Vou levantar a vara, tiro o chumbo do fundo e solto a linha de novo. Ó, tocou no fundo. Tocou no fundo. E agora eu espero um pouquinho. E vou fazendo isso. Vou descendo, segurando. Vou fazer isso com uns 80, 100 metros. Não deu nada. Recolho e processo. O novo, faço o processo de novo. Porque o milho, de vez em quando, a gente joga um punhado aqui na água. Esse milho, ele vai descendo. E o peixe tá vindo pra achar esse milho. Tá certo? Então nós vamos tentar pegar pra vocês aí uma piapara gigante pra mostrar pra vocês essa eficiência aqui de pescaria. que você pode tá fazendo em qualquer lugar aí que tenha piapara, piau, pirapantanga, tambaqui, pirapitinga. Todos os peixes que podem comer milho, soja, massinha, pode ser feito assim essa pescaria. Vamos lá. Aí o peixe. Aí, amigos. Aí vem a primeira. Deixa eu abrir aqui um pouquinho porque senão tá tomando linha. Tomando linha. Cabeciando. Ixi, Maria. Desembestou, desceu o rio agora. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Capitão, vamos soltar o barco aqui senão não vai vir tão fácil, não. Olha só o que vai, amigos. Olha só o que vai aqui de linha. Olha. Aquilo que eu expliquei pra vocês. É um pouco mais difícil, água muito forte, o chumbo certo e aí entra os bichão grande aí, ó. Já soltamos? Já estamos soltos. Beleza. Piaparas. Gigantes aqui, amigos. Ó. Carretilha Venza 7000. Como eu falei pra vocês antes. Boa capacidade de linha. Linhazinha fina. Tá tudo explicado pra vocês aí. E agora a gente põe em prática o que a gente explicou pra vocês. Tá aí, ó. Soltamos o barco e vamos de boa agora aqui, ó. Ó. Pra vocês terem uma ideia, a poita tava do lado daquele barco ali dos parceiros ali, ó. Nós já estamos aqui já descendo bastante, ó. Grande o bicho. Grande, grande. Tenho certeza que é uma piapara grande. A não ser que me enganou pode ser um pacu também grande. Mas começou a tomar a linha ali, desembestou. Não dá pra esperar. Tô com o meu amigo aqui, parceiro aqui da pousada da Pedrinho Pesca aqui. Passo de la Patria. Meu amigo Nicolaus. Nicolaus. Ó. Ó como toma. O que te parece, Nicolaus? Buena ou não? É buena. Buena. Nem mala, amigos. Olha aí, ó. Vai de novo, vai de novo. Depois a volta aqui. Deixa eu dar atenção aqui. Aê só. Isso aí. Vamos na boa aqui porque a pescaria é boa, meus amigos. Esse peixe briga. Que beleza. Aí. Queria mostrar isso pra vocês. A pescaria da rodadinha. De piapara. Aqui nessa região aqui do rio Paranazão, amigos, na Argentina aqui. É onde tem as maiores piaparas do mundo. Aqui. E lá no rio Uruguai. Na divisa do Uruguai. Quando a gente olha aí como vai de novo, ó. Olha que beleza. Que belezinha. Que belezinha. Olha como a ponta da vara vai só aqui, ó. Trabalhando, ó. O bicho cabeceando, ó. Olha lá, ó. Que beleza. Vamos devagarzinho aqui. Se for uma grande, não precisa mais nada hoje. Olha como foi de novo. Bom, se é um pacu grande, amigos, ele normalmente estoura a linha logo no início. Como o nosso objetivo é a piapara, eu não usei cabinha de aço, né? Conforme eu mostrei pra vocês. Então, o que acontece? Com muita sorte, você pode até tirar um pacu da água. Mas só se pegar no beicinho, mas mesmo assim ele não pode virar. Você tá aí fisgado aqui o anzal. E ele vira a boca assim, a linha entra no dente e aí corta. Vamos torcer pra ser uma piapara monstra aqui. Opa, foi de novo, ó. Viu a claridade aqui, foi. Olha a distância que a gente já tá. Já tá sumindo o barquinho lá, ó. Como roda, hein, Nicolas? Peixe grande, né? Peixe grande. Vamos lá. Pros amigos do nosso canal aí, o canal solidário. Cada vez estamos crescendo mais com a sua colaboração. Aqui você aprende, se diverte, pega a dica de pesca e ainda podemos salvar vidas ajudando o próximo hospital do câncer. Olha lá, não. É. Saiu bolha dela aqui, ó. Fez descompensão. Ih, foi de novo, ó. Nossa senhora. Quando eu fui ver, só vi o vulto do rabo. Peixe bom. Peixe bom. Quero ver a cara dela, ainda não vi. Nossa, o que que eu falei que era? Um pacu, mas muita sorte. Nossa senhora. Ah! Que pacuzão, amigos. A ideia aqui era uma piapara. Foi uma surpresa, né? Vamos ver se a gente volta lá perto. O que que eu falei pra vocês? Vamos ver como é que tá esse anzol aqui, ó. Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no detalhe, ó. O que que eu explico pra vocês, ó. Se o foco é piapara, eu não preciso usar cabo de aço. Olha aqui, ó. Isso que eu falei pra vocês, ó. Vamos botar aqui em cima da cadeira. Ele pegou desse lado aqui, certo? Se ele vira a cabeça e faz isso aqui, ó. E a linha passa aqui, ó. Aí ele corta. Então nós tivemos agora muita, muita sorte. Deixa eu tirar ele aqui e mostrar pra vocês o pacu na medida. Aí tá. Que beleza, hein? Que beleza. Belo peixe. Mais de dois quilos de pacu aí, ó. Por isso que fez o que fez. Ele dá... Cantei a bola, né? Quando ele nada assim, beleza. A hora que ele vira de lado na corredeira, aí ferrou. Aí tem que soltar o barco mesmo, né, Nicolas? Exatamente. Vamos soltar o bicho aí. Vamos lá. Pra água. Vamos voltar lá e ver se a gente consegue pegar a piapara que eu queria mostrar pra vocês no início da pescaria. Que eu expliquei tudo pra vocês. Agora falta pegar a piapara. Vamos lá. Outro peixe aí. Na rodadinha, amigos. Será que agora é a nossa piapara? Ou será que os pacu encostaram aí? Hoje eu quero mostrar a piapara e só tem pacu. Olha o quanto você... Aqueles títulos do YouTube era pra ser, mas não foi. Mas é peixe que briga. Quase queimei meu dedo aqui. Vamos soltar, capitão, o barco? Para que não force ele. Porque se for um pacu... Se for um pacu, quanto mais tempo eu forço ele, mais o risco eu corro de perder o peixe. Então é melhor soltar o barco pra ir tirar ele. Como eu peguei o primeiro peixe, era um pacu. Pode ser que encostou um cardumo de pacu e aí eu não vou correr o risco. Então vamos tentar tirar esse peixe pra mostrar pra vocês. Mas se for outro pacu... O que é que eu vou dizer pra vocês? Era pra ser piapara, mas deu pra cu. Bom também. Vamos ver se a gente tira ele. Já soltamos o barco. Olha lá, rodou lá pra cima. O que foi que ele fez lá? A água é muito forte aqui, amigos. Por isso que a gente solta o barco. Não dá pra ficar forçando. O peixe subiu lá em cima, deu um tapa lá na superfície. Não entendi nada agora. O que eu falei pra vocês? Era pra ser piapara. Piapara, o que que aconteceu? Não é pacu, mas é um peixe brabo e muito desejado aí pra cima na grana do Pantanal. Uma piraputanga gigante, amigos. Vamos passar o quadouro aí nela. Por isso que quando bateu, tomou linha. Mas tomou linha, parece um dourado até, ó. Bonita? Bonita? Opa, a piraputanga é grande, capitão. Meu amigo Nicolas. Olha só que beleza de peixe. Não é uma piracanjuba? Uma piracanjuba. Pegou? Mostra! Mostra da piracanjuba, caramba! Isso briga mais que uma piapara. Por isso que eu só tomo barco. De novo tivemos sorte, amigos. Porque é um peixe de dente também que corta a linha, tá? De novo tive sorte. Vamos tirar aqui o anzol dela. Ó, de novo tive sorte. Porque é um peixe de dente também. Deixa eu tirar aqui o anzolzinho. Olha aí, meu amigo. O tamanho da piracanjuba. Ó, ela tem uma deformidade aqui, ó. Tá vendo desse lado da boca? A boca tá cortada certinho. Olha onde é que a boca vem aqui, ó. Vem do lado do olho, ó. De nascença aí, ó. Que baita piracanjuba. Vamos soltar. Aí, ó. Vai embora, vai. Essa já é uma vencedora. Tem uma deformidade na boca. E tá aí comendo. Se crescendo, se desenvolvendo. E com certeza vai reproduzir. Bom, vamos voltar lá e ver se a gente pega agora a tal da piapara. Porque é impossível. Pra você ver como não é combinado o negócio, não. A gente quer um peixe, bateu já. Um pacu. Uma piracanjuba. Não, uma piracanjuba. Confundi. Uma piracanjuba, tá, amigos? E quem sabe pega uma piapara. Se não, aí você conseguir pegar uma piapara. Agora é super slam. Três espécies ultramente esportivas no mesmo dia, no mesmo ponto. Vamos botar ele lá. Isso. Será que agora é a tal da piapara, amigos? Deixa eu tirar o meu tubinec aqui. Aqui é o seguinte. O que aconteceu? Nós estávamos lá no ponto. Bateu mais outro pacuzinho. Bateu mais um piracanjuba pequenininho. Mas a tal da piapara que eu quero pegar hoje ainda não bateu. Trocamos de ponto de pesca. Não deve ser muito grande essa. Vamos ver se é uma piapara mesmo. Porque a intenção é que eu queria mostrar pra vocês a piapara, né? É uma questão de honra. Ela sendo grande ou não, agora eu preciso mostrar uma piapara. Senão vai ser aqueles títulos de vídeo. Era pra ser, mas... Vamos ver se está aqui a piapara agora. Aí vai ser legal o nosso vídeo de hoje. Mostra que a mesma técnica, o mesmo estilo de pesca aqui pode ser usado pra pegar várias espécies de peixe, né? Piapara, Pacu, Piracanjuba, Piau. Aí está, ó. Vamos aí. Aí está. Não, agora não é Piracanjuba. Agora é... Deixa eu ver aqui. Agora é Piracanjuba, amigos. A última que nós pegamos era Piracanjuba. Agora é Piracanjuba. A principal diferença que você vai olhar aqui nelas é que... Opa! Deixa eu botar aqui. É que a Piracanjuba tem aqui tudo amarelinho, igual a um douradinho. Ó, peguei por fora aqui. Já a Piracanjuba que nós pegamos antes era bem maior e era vermelha. A Piracanjuba, vou falar assim pra vocês, é um lambari gigante. E a Piraputanga é um mini dourado com a boca pequena. Vamos soltar aqui. Três espécies de peixe diferente e nada da Piapara. Vamos atrás dessa Piapara. Aí está. Será que agora é, amigo? Será que agora é o bicho? Tomando linha, brabo. Tomando linha, brabo. Eita, pau! Saiu já Piraputanga, Piracanjuba, Pacu. Saiu tudo, menos o peixe que eu queria mostrar pra vocês. Ah, meu Deus! Muitas pessoas me perguntam depois que eu estou brigando com o peixe assim, por que eu puxo na linha assim? É assim, amigos. Quando você abre a fricção aqui da carretilha ou aperta, principalmente quando você abre, que ela está apertada, quando você abre, ela demora um pouquinho ainda pra soltar aqui os discos pra ir. Então, se você só abre e não faz isso, às vezes uma pancada mais forte do peixe pode estourar a linha. Então, o que eu faço? Eu dou a abridinha aqui, e dou também uma conferida aqui pra ver se abri já, soltei ela, e se está muito solta ou muito apertada. É por isso que eu faço isso. Mas vamos lá, vamos tirar esse peixe aí. Está desceando. Agora pesou. Ixi, está na pedra, capitão. Está na pedra. Vamos soltar o barco e está na pedra. Não acredito que está na pedra. Ai, meu Deus do céu. Será que é uma apiapara que pensa que é um tucunaré pra ir pra pedra? Vamos ver se ela está ainda aí. Ai, ai, ai. Vamos atrás dela. Aí, soltou? Soltou, soltou, soltou. Já deu. Muita sorte agora. Ah, fei Maria. Já não está fácil. A bicha ainda vai pra pedra. Está pesando ela aqui agora. Agora sim. Muito cuidado que essa linha 20 libras é fininha. Aí chegou o Lida. Vamos ver se é ela. Aê, soltou. Aí sim, hein, amigos. Aí sim, ó. Ó, pescaria hoje. Era pra ser esse o alvo. Mas não apareceu. Apareceu no final. Tenho que tirar da água ainda. Foi pra pedra e enroscou. Que sacrifício, né? E é uma apiapara bonita. Tem bem maior, mas ela está muito linda já. Então assim, ó. Em um único dia, quatro espécies de peixe altamente esportivo, altamente técnica. Essa pescaria dá rodadinha no grãozinho de milho. Vamos passar ali o coador porque não vamos perder tempo. Ih, quase foi. Meu, nunca vi isso. Pia, para pular pra fora. Ixi, não está cansada ainda. Tá bom? E ela ainda foi pra pedra. Aí vem. Isso. Eita, sofrimento. Vamos soltar aqui o anzol dela. E está aí, amigos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Ensinando vocês. Alguns já conhecem, são fãs dessa pescaria de selva. Mas não custa nada estar sempre mostrando aqui pra vocês. É uma bela apiapara. Aqui, ó, amigos. Sabe o que mata o peixe? Mata o peixe é você tirar a mucosa do peixe. Aquela baba que tem nele. Se você fizer isso, é que mata o peixe. Vamos ver aqui. Olha lá. 52 centímetros. Está bom demais. A medida é quanto? 45. 45. Está aí, ó. Famosa apiapara. Nadadeira amarela. Tudo amarelinho. 52 centímetros. Aqui a gente pega de até quase... A partir de 70 centímetros tem também. Tá? Mas esse tamanho já passou da cota. Do tamanho mínimo. E vamos soltar a bicha. Aí. Vai, tapiapara. Aí, bora. Aí, boba. Ó. Saindo de manha. Na manha. Foi! Amigos, é isso. Deixe seu like, compartilhe. Fale com seus amigos. Gostou do vídeo? Dê seu joinha. Não gostou? Dá o dislike. O importante é você interagir aqui com a gente. E o crescimento desse canal, você já sabe. Ele é solidário aqui. Você aprende a pescar. Dicas de pesca, conservação, preservação. E o mais importante, salvando vidas com o Hospital do Amor, do Hospital do Câncer. Não esqueça, hein? De deixar o seu joinha aí. E compartilhar. E mesmo que você ative as notificações, às vezes não chega para você. O YouTube não entrega para todo mundo. Então, é importante que toda semana você venha aí assistir nossos vídeos aí. E contribuir com a nossa causa em Nova. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.